Olá amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos para mais uma decoração de bolo de... na verdade serve para bolo de casamento e para debutante, no caso esse aqui eu fiz para uma festa de 15 anos, tá? Então é isso daí, vamos lá, eu já vou começar com o meu bolo no prato e eu não faço trava no prato desse bolo, porque vai ser um bolo só de dois andares, tá? Passei um pouquinho de recheio ali e vou fazer a estrutura do meu bolo. Como eu percebi que, quando eu percebo que na forma o meu bolo está bem niveladinho, eu vou colocando o caninho assim cortando, tá? Mas se você perceber que o seu bolo está desnivelado, você precisa cortar todos os canudinhos de suporte ali, todos do mesmo tamanho, tá? E tem bastante gente que comenta aqui, né? Que morre de medo de fazer bolo de andar, do bolo afundar. Se você fazer a estrutura do jeito que eu mostro nos vídeos para você, o seu bolo não vai ter perigo de afundar, gente. Não tem como, tá? Então é o que eu falo para vocês, dois andares eu uso o disco de isopor, né? Se for mais que dois andares, três andares, quatro andares, daí vocês precisam utilizar uma base acrílica, uma basezinha mais resistente, tá? Porque senão corre o risco de usopor ceder, né? E o bolo afundar. Então vamos lá, nosso bolo era aro 23 centímetros, é para 50 pessoas, né? 23 centímetros de diâmetro e esse daí 15 centímetros de diâmetro, tá? O de cima. Bolo sabor Dois Amores, como eu utilizei massa branca, eu fiz duas camadas de brigadeiro gourmet e uma camada no meio de leitinho nos dois bolos, tá? Prestem atenção em todas as informações, porque para você não depender de respostas lá, né? Por algo que eu expliquei aqui no vídeo, tá? Aí eu coloquei um caninho, uma coluna central e eu consegui transpassar, não fiz a fração no disco, porque era um disquinho de isopor. Então vocês percebem aí, né? Que o disco de isopor, se colocar muita pressão nele, ele pode se inceder. Então por isso que eu recomendo para bolo de até dois andares só, ok? Então eu fiz aí, gente, para rechear o meu bolo, eu já fiz a contenção de chantininho, porque esse bolo é um semi-espatulado, tá gente? Ele vai ser só, né? Aquela camada bem fina de chantininho no bolo. Então quando você for fazer o semi-espatulado ou o naked cake, né? O naked cake não, né? O naked cake a gente deixa o recheio, né? A informação do recheio aparecendo. O semi-espatulado, ele vai com uma leve camada de cobertura. Então vocês façam a pré-camada, a... como é que se diz? A contenção, quando vocês forem rechear o bolo com a própria cobertura que vocês vão utilizar. Isso vai ajudar muito, tá? E esse bolo aí é para 50 pessoas, tá bom? É... eu não... narrando agora, eu não lembro do valor desse bolo, mas eu vou conferir aqui. E aí vai passar aqui na tela para vocês, tá bom? Pode prestar atenção aí que tá passando na tela para vocês. Vamos cobrir o nosso bolo e vamos utilizar flores natural. E eu não vou me repetir aqui sobre a higienização das flores, o isolamento do talo. Porque eu vou deixar o link aqui do vídeo anterior, recente aqui no canal, que eu postei de bolo de casamento. E eu expliquei tudo direitinho sobre o talo da flor, sobre a higienização da flor, tá? Então se você não assistiu, assiste lá, que lá tem todas as explicações, tá bom? E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, gente, que eu passo aqui para vocês o valor que eu cobro, tá? É o que eu acho que é o suficiente para mim, para me dar o lucro que eu cobro e para não explorar o meu cliente. Se você aí na sua região, você acha que você pode cobrar mais, né? Que é uma região que você paga mais caro nos ingredientes, você pode cobrar mais. Tudo bem, tá? Cobre o preço que você acha justo para você e para o seu cliente. Se você acha que tem que cobrar menos, também, tá bom? Só sempre digo uma coisa para vocês, valorize o trabalho de vocês, tá? Vender barato, né? Querer fazer o trabalho de vocês muito barato para vender bastante, não é o caminho, tá? Às vezes você faz muito barato e acaba desvalorizando o seu trabalho. Porque as pessoas vão olhar e achar que você não está utilizando ingredientes de boa qualidade se você vende tão abaixo do que o que está sendo vendido no mercado, tá? Então, estou finalizando aí com um glitter, porque sempre precisa ter, né, gente? E aí, vocês percebem que os talinhos já estão isolados. E sobre a higienização e por que eu isolo o talinho dessa maneira, você acompanha o outro vídeo, tá? Comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, se você gostou, tá bom? Comenta aqui de que cidade que você está falando, se você trabalha com confeitaria ou se você pretende começar a trabalhar com confeitaria. Comenta aqui que eu vou adorar estar lendo aí a resposta de vocês aqui, tá bom? Olha que flores mais lindas e mais ricas, gente. Então, eu fui aí, ó, furando com um palito, né, para aplicar as nossas flores, para não colocar pressão no nosso bolo, tá? Então, o palito, ele tem a pontinha, eu vou girando ele, fazendo a perfuração ali, para não colocar pressão no nosso bolo, que por mais que ele esteja com o recheio bem estruturado, ele pode criar barriga se a gente botar pressão dentro do bolo, tá? Então, para um bolo perfeito, vocês precisam de um recheio maravilhoso, bem estruturado, uma massa maravilhosa. E se você quer aprender mais sobre confeitaria, mais recheios, várias massas, caldas, é... Tudo sobre armazenamento do recheio, durabilidade, né, é... Trabalhar com todos os tipos de cobertura, se você quiser, tem um link aqui abaixo para você adquirir o meu curso Formação de Confeiteiros de Sucesso, tá? E lembrando que essa semana vai entrar uma promoção maravilhosa aí do nosso curso para comemorar o Dia das Mães aí, tá? E se você quiser se dar de presente esse curso, né, peça de presente aí para o maridão, para o filho, para você ficar fera na confeitaria. Se você não faz para fora ainda o bolo, começa fazendo para a família aí, daqui a pouco você vai virar um sucesso aí, todo mundo vai querer comprar o seu bolo, tá bom? E é isso daí, gente, esse bolo é um bolo sem segredo, gente. Qualquer pessoa, do jeito que eu ensinei aqui para vocês, qualquer pessoa aí consegue fazer um bolinho desse, né, se você seguir o passo a passo certinho da massa, do recheio que a gente tem aqui no canal, onde eu ensino tudo certinho para vocês. Gente, tem aqui no meu canal um vídeo, são três aulas, né, do nosso evento Formação de Confeiteiros de Sucesso, que foi um curso gratuito que eu dei para vocês, onde eu fiz um bolo de três andares ao vivo com vocês, tá? Eu fiz as massas ao vivo, eu fiz os recheios, a gente montou, a gente fez decoração. Então, aproveita esses conteúdos que eu tenho gratuito aqui, que eu preparo tudo com muito amor e muito carinho para vocês, tá? Depois não precisa você falar assim, ah, eu não sei trabalhar e eu não tenho condições de pagar o curso, mas aqui tem muito conteúdo gratuito. Se você gostou do vídeo, não sai daqui sem se inscrever no canal, não esquece de deixar o like de vocês e não esqueçam de compartilhar, ajude a gente aí para trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus